Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Você pode ficar aqui. Eu quero ser médico. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. Um soldado Doss não acredita em violência. Não quero ter que visitar meus filhos aqui. Pai, eu já me alistei. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Suas ideias? Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Desculpa, sargento. Não posso tocar numa arma. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado! Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Por que você ainda tá aqui? Talvez eu seja orgulhoso, mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. É, podia sim. O assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do senhor. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saldar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só, só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão para servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que... Enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com um mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Quer dizer, essa é a essência da guerra. O senhor é o Deus eterno. O criador de toda a vida. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Por favor, não me deixe! Eu não vou a lugar algum. Eu vou te levar pra casa. Você tá comigo, Ralf, tá bem? Eu vou te levar pra casa. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos cinco anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda. E te julguei errado. Eu vou te levar pra casa. Eu vou te levar pra casa. Eu vou te levar pra casa. Como conseguiu descer de lá? O DOS. O Howell ainda tá lá em cima. O Howell? E o DOS fizeram isso? Não, foi só o DOS. Só o DOS? Só o DOS. É. DOS, o covarde. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há dez minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O Soldado DOS terminar de orar por nós.